Tudo bem? Mais uma vez estamos chegando com o Doidance, dessa vez é o Doidance Criança, em homenagem ao mês das crianças, mês de outubro, mas vamos estender um pouco até ali, a primeira semana de novembro é o Doidance Criança, que estará beneficiando o ITACI, o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, que nesse momento está fazendo uma reforma na sua UTI, teve lá um problema de infiltração e necessita de mais de 80 mil reais para realizar essas obras. Então, nós vamos realizar várias atividades na DJ Band, em todos os parceiros do Doidance, então se você é um parceiro, você pode fazer alguma coisa na sua cidade, na sua empresa, na sua escola, na sua loja, dá um toque para a gente, para a gente poder fazer junto e que isso entre na grade do Doidance e assim a gente consiga alcançar o nosso objetivo mais rápido. Você também é um artista e pode doar alguma coisa para nós vendermos no site do Doidance, como camisetas, bonés, bandeiras, autógrafos, enfim, qualquer coisa que você, de repente um equipamento usado, um equipamento que você não usa mais, discos, coletâneas, enfim, o que você puder doar, nós estaremos colocando na plataforma Doidance, então a partir do dia 16 de setembro, sábado, nós vamos até a primeira semana de novembro com várias atividades, fique ligado na página do Doidance e também nas comunicações dos parceiros acerca das atividades que nós teremos, tá? Então, do dia 16 até a primeira semana de novembro, tem o Doidance Criança, levantando fundos então para o Itaci, o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, Então, acho que é um belo presente que você vai poder oferecer para as crianças de lá e que com certeza vão ter um tratamento muito mais digno, muito melhor. Então, todo mundo juntos com o Doidance Criança. Isso aí! Doidance Criança Doidance Criança